Faz muito tempo Faz muito tempo Que eu não vejo você Gostaria de saber Por onde andará Faz muito tempo Vem a ver como eu estou Tudo aqui já mudou Eu cresci até demais Eu sou aquele Que você ali deixou Vá no meu interior Pessoal deu me abandonar Eu sou aquele Que você não ligou Sou fruto de um amor Que veio se desmonetar Era tarde Foi um dia de aflição Partiram meu coração Um pra lá Outro pra cá Lembra a casinha Muito simples que fiquei Foi lá que me criei Vem das mãos calejar Por que me esqueceu Por que não quis lembrar Por esse mundo tão querido Sou mais um filho esquecido Que vive a lamentar Por que me esqueceu Por que não quis voltar Saiba que muito eu chorei Naquele dia eu não sei Quando você foi viajar Eu sou aquele Que sentado ali ficou Lembro tudo o que passou Essas lembranças não me saem Eu sou aquele Que você tanto abraçou E por que se afastou Se ainda é meu pai Lembro o caminho Quando de longe acenava Lá na curva da estrada Ainda vi a sua mão Ao meu redor Alguém também se aluçava Muito triste Eu ficava com tanta desilusão Por que me esqueceu Por que não quis lembrar Aqui está minha canção Fiz de todo o coração Pra você me escutar Por que me esqueceu Por que não quis voltar Esqueça tudo o que passou O tempo já cicatrizou Tudo está no seu lugar Por que me esqueceu Por que não quis lembrar Por esse mundo tão querido Só mais um filho esquecido Que vive a lamentar Por que me esqueceu Por que não quis voltar Saiba que muito eu chorei Naquele dia eu não sei Enquanto você vai viajar Por que me esqueceu Por que não quis lembrar Aqui está minha canção Fiz de todo o coração Pra você me escutar E aí Legenda por Sônia Ruberti